Meu dia 8, para aí, balô Cláudio Cunha, cadê você Cláudio Cunha? De volta das férias, meu querido Cláudio Cunha, passeando entre os bairros do Rangel e Jaguaribe. Ontem nós estivemos aí, ao vivo, era onde morava um jovem de 18 anos, que foi assassinado na divisa dos bairros de Cruz das Armas com o Cristo Redentor. Assim que a notícia foi divulgada, parentes e amigos fizeram bloqueios aí, nós inclusive mostramos no programa de ontem a chegada da polícia, do corpo de bombeiros, tá? E esse protesto durou até quase 11 horas de hoje, minha gente. Aí ontem encerrou, você vê aí imagens recuperadas de ontem, ó, tá vendo como ficou a situação? Aí hoje continuou, eles deram continuidade na manhã de hoje, retomaram esse protesto na manhã de hoje, que só acabou agora há pouco, às 11 horas da manhã. São moradores da comunidade Paulo Afonso, né, que fizeram isso. A morte é do catador de reciclagem Felipe Manuel Martins dos Santos, esse você tá vendo aí na imagem, tinha 18 anos, ele foi assassinado com 11 tiros, tá? 11 tiros. Glaucio Araújo esteve hoje no local, foi, acompanhou tudo, conversou com parentes, com familiares, que pediram justiça, e você confere agora na tela da verdade, olha só. O protesto bloqueou a ladeira que liga o bairro do Rangel a Jaguaribe, deixando o trânsito complicado na área. Começou às 4 horas da manhã. Parentes e amigos do catador de reciclagem Felipe Manuel Martins dos Santos, de 18 anos, que foi assassinado nessa segunda-feira, queimaram móveis e pneus para pedir justiça. Os policiais acompanharam de longe a movimentação. Ivanise estava lá, explicando que o irmão não tinha envolvimento com o crime, que ele estava trabalhando quando os assassinos chegaram. A gente quer justiça pela vida do meu irmão. Meu irmão saiu de dentro de casa para ir trabalhar, sempre trabalhou, sempre, para ajudar minha mãe com 18 anos, meu irmão. Eu quero justiça pela vida dele, que ninguém sabe a dor, que eu estou sentindo aqui, e o estado que a família está, e minha mãe. Minha mãe está lá, dopada, desde ontem, desde ontem, minha mãe está dopada, sou lá no desespero de Jesus, sou Jesus, meu filho. De acordo com a perícia, Felipe foi atingido por 11 tiros, a maioria no rosto e no tórax. O corpo dele foi encontrado em Cruz das Armas, às margens do Rio Jaguaribe. A polícia ainda não sabe quem matou Felipe e nem o motivo. Mas existe a suspeita que a rivalidade entre grupos criminosos que atuam no Rangel e Cruz das Armas pode ter motivado o crime, já que cruzar os limites é considerado uma sentença de morte. Meu irmão não tinha envolvimento com nada, a revolta todinha da gente era essa aí. Mataram meu irmão inocente, inocente. Se eu moro aqui, eu não posso fazer nenhum. Quando eu chegar lá, botar eu e me matar, sem onde sair de nada. Meu irmão era do mesmo jeito, meu irmão não tinha maldade no coração, não. Você acha que aconteceu o quê? Por que mataram ele? Porque agora é assim, agora é assim, ninguém pode sair daqui pra ali, porque queimando essas desgastes, esses vagabundos. Ele foi buscar reciclagem, mal rapaz no carro, que trabalhava com esse menino do ferro velho. Quando chegou lá, que o Jair vinha aqui pra casa, os caras cercaram lá, pegaram, tiraram meu irmão, a força de dentro do caminhão, botaram dentro do carro e levaram. O rapaz que tava com ele no caminhão, saiu tão desorientado que até o carro ficou por lá. Foi a esposa dele que foi atrás. Quando chegou aqui, o rapaz caiu aí. Ainda mandou mal, os cabanhos já disseram mais. Deu a notícia à família. Depois postaram uma foto dele na rede social, e meu irmão já sabia que ia morrer. Meu irmão sabia por quê. Ele já sabia, não tinha ameaça de ninguém, não. Foi só porque ele morava aqui, morava aqui. E meu irmão gostava de brincar, dançar. A vida dele era dançar, era apaixonado por dança. Dançava, apostava pra todo canto. Pra todo canto. O corpo de Felipe está sendo velado na casa da avó, na comunidade Paula Afonso, em Jaguaribe. Os parentes não permitiram imagens do local. O enterro vai ser às três e meia da tarde, no cemitério Senhor da Boa Sentença, no Varadouro. Nossa produção entrou em contato com a polícia civil. De acordo com o delegado Bruno Germano, o crime continua sendo investigado. Ele teria sido levado na comunidade onde mora, uma espécie de sequestro, e morto justamente na divisa entre cujas armas e Cristo, numa área de mata. Onze disparos de arma de fogo. Quem ouviu? A população, as pessoas que passavam ao redor, ligaram imediatamente acionando a polícia, que chegou praticamente junto com a nossa equipe ontem, com o David Martins. Você acompanhou tudo aqui no Correio Verdade. E qualquer novidade, você vai saber aqui, na telinha da Correio, tá? No Correio Manhã, aqui no Correio Verdade, e também à noite no Cidade Alerta Paraíba, tá bom?